Fala meu amigo engravatado, tudo bem? É o seguinte, eu sei que você está estranhando porque hoje é quarta-feira e você deveria estar assistindo aqui um vídeo tutorial de gravata com algum nó bem legal pra você. Mas hoje nós decidimos fazer esse vídeo aqui especial porque nós temos algumas novidades que vão acontecer no canal a partir da semana que vem pra anunciar. E a principal novidade é que a partir da semana que vem aqui no canal Engravatando vocês vão ter dois vídeos por semana. É isso aí, dois vídeos por semana, olha que legal. Os vídeos de tutorial de gravata vão continuar, não se preocupem, até porque nós temos muitos outros nós de gravata pra mostrar pra vocês. Só que os vídeos de tutorial de gravata vão sair da quarta-feira e vão ser exibidos na sexta-feira. Nós escolhemos sexta-feira porque nós temos acesso aqui, as estatísticas do YouTube, nós vimos que o maior número de acesso nos nossos vídeos é justamente na sexta-feira, no sábado e domingo, o que faz o maior sentido, não é mesmo? Então os vídeos de tutorial de gravata vão continuar, mas vão ser exibidos na sexta-feira, às sete horas da noite. Esse horário de sete horas da noite também foi definido porque aqui na região onde eu moro, a internet não é muito confiável, ela não tem uma qualidade muito boa. Então, pra eu publicar os vídeos de manhã eu tava tendo algumas dificuldades de demora pra fazer o upload, às vezes o próprio YouTube demorava pra processar o vídeo e acabavam que os vídeos iam pro ar muito atrasados. Então, às sete horas da noite, a gente vai poder ter a parte da manhã e a parte da tarde inteira pra resolver qualquer tipo de problema que possa dar durante o upload do vídeo. Então, vídeo de tutorial de gravata a partir da semana que vem, na sexta-feira, às sete horas da noite. Que é um bom horário também, porque sete horas da noite é bem provável que você já esteja em casa, né? A não ser que você faça aí de faculdade e tenha compromissos à noite. Mas é um bom horário. Acredito que é melhor que de manhã. A segunda e maior novidade que nós temos pra anunciar aqui é que, como eu disse, a partir de semana que vem vão ser dois vídeos por semana. E o que vai ser esse vídeo além dos nós gravados? Vai ser vídeo com conteúdos bem diferenciados, né? Nós vamos falar sobre ternos, sobre calças, sapatos. Ou seja, nós vamos abordar não só a gravata, mas nós vamos falar de tudo que envolve esse estilo, né? Essa moda mais formal masculina. Então, nós vamos falar do que usar, do que não usar, questões de material, de qualidade, combinações. Toda informação, dica e curiosidade relacionada a esse tipo de vestimenta, nós vamos trazer aqui pra vocês no canal e gravatando a partir da semana que vem. E é importante falar que todo esse conteúdo, todo esse material que nós vamos falar pra vocês aqui só foi possível graças a uma parceria de conteúdo que nós fizemos com Antônio Centeno. Antônio Centeno é um alfaiate americano, profissional da área já há muitos anos, criador do Real Men Real Style, que é um site totalmente voltado pro público masculino, com diversas informações extremamente úteis e precisas com relação a isso. E nós entramos em contato com ele, ele aceitou a proposta, então nós estamos trazendo todo o conteúdo que ele tem, estamos traduzindo pra português e vamos trazer aqui pra vocês. E esses vídeos vão ser publicados toda quarta-feira, também às sete horas da noite. Um terceiro e último recado que eu quero dar pra vocês, pessoal, é que é o seguinte, às vezes eu recebo alguns comentários, algumas mensagens, pessoal perguntando a respeito de algum nó que eles conhecem, pedindo pra fazer algum nó que eles já viram, ensinar a fazer algum nó que eles conhecem, e às vezes eu demoro um pouco pra responder, pra fazer um vídeo desse nó. E eu quero explicar que eu faço esses vídeos com algum tempo de antecedência, às vezes uma, duas, três semanas de antecedência. Eu faço isso pra evitar qualquer problema que eu possa ter na semana que tem que publicar o vídeo e acontecer alguma coisa e eu não pude gravar o vídeo. Então, pra evitar que vocês fiquem sem vídeo durante a semana, eu gravo os vídeos com antecedência. Essa semana, por exemplo, que você tá vendo esse vídeo, é bem provável que eu esteja com a boca toda inchada, porque eu vou ter que tirar três cisos. Então, eu já tô gravando esses vídeos com antecedência, pra eu não chegar aqui com a boca toda inchada e não conseguir fazer o vídeo. E por fim, pessoal, eu quero agradecer aí a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm assistido os vídeos, vocês aí que curtem a nossa página no Facebook, que nós já conseguimos ultrapassar mais de 100 curtidas, aqui no vídeo também, nos inscritos. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá quase chegando a 100 também, talvez, tomara que já tenha passado de 100 quando eu publicar esse vídeo. E eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, algumas mensagens que eu tenho recebido do pessoal dizendo que tá gostando muito do canal, tá gostando dos nós. E é isso aí, obrigado a todos vocês pelo carinho, por estar sempre acompanhando os vídeos, estarem gostando, né? E comentem, mandem mensagens, algum nó diferente que você viu na internet, manda que a gente faz o vídeo dele, alguma outra coisa que vocês queiram saber a partir de quarta-feira, né? Alguma informação relacionada a esse estilo que vocês querem saber, mandem mensagem pra gente, que a gente vai fazer o possível pra responder vocês e trazer um conteúdo bem legal pra vocês aqui. Então, é isso aí, eu fico por aqui, até a próxima semana com essas grandes novidades, e tchau!